O motor não tem problemas com altas rotações. Boa noite a todos do estúdio, me chamo Rafael. Eu tenho uma dúvida. Ebert, existe RPM ideal para troca de marchas? Eu tenho uma CB Twister 2018 e fico com dó de levar a rotação para os 7.000 RPMs, onde a troca de marcha é mais suave. Sucesso a todos aí da Rádio The Wall. Obrigado, Rafael. Essa pergunta é muito boa. O nome dele é Rafael, né? Rafael. Rafael, muito obrigado você ter feito essa pergunta para nós. Você fez essa pergunta no meio da semana e aí eu pedi para você ver na rádio para você perguntar. Vai aí o meu beijo especial para você, Rafael. Show de bola. Essa pergunta, Rafael, eu vou explorar ela um pouco, ok? Eu vou explorar ela um pouco porque, assim, existe. Existe rotação ideal para o momento das trocas de carga no motor? Carga? Carga, é. Porque, tecnicamente, cada marcha, Zidoro, tecnicamente o nome correto é carga. Porque para nós, para nós que estamos conduzindo para o câmbio, né? Para a injeção eletrônica, são progressões de velocidade. Mas, particularmente, para o motor, cada marcha é uma carga, ok? Primeira marcha é uma carga, segunda outra carga, terceira e assim por diante, ok? Então, para que o motor consiga cumprir todas as tarefas relacionadas a cada carga, é necessário um tempo correto para o engate das marchas, né? Existe uma regra, existe uma regra, existe um momento certo, existe um momento certo. Porém, porém, você com seu feeling, você com todo o seu tato, com toda a sua sensibilidade na motocicleta ou no carro, você jamais conseguirá fazer isso de forma perfeita, tá? Sem o auxílio de equipamentos, sem o auxílio de uma bela de uma injeção eletrônica, ou sem o auxílio de uma automação de um câmbio, ou o sistema automático por completo de um câmbio. Porque existem coisas que acontecem durante a queima e a rotação do motor que você não consegue visualizar e você não consegue perceber. Foi para isso. Foi aí, você tocou na veia. Foi para isso que vieram, que veio a junção entre o câmbio e o motor. Foi para isso que até que as tecnologias se uniram e formaram um CAN. O que é um CAN? Um CAN é uma comunicação entre câmbio, motor, carro, porta, vidro, ar-condicionado, freio. Isso é um CAN. O CAN é uma árvore de comunicação, ok? A troca exata, o momento da troca exata, nesses carros modernos de câmbio automático, de câmbio automatizado, ela é trabalhada de uma forma tal em que para que haja uma nova troca de marchas, tem que haver várias arrecadações de informações. Informação de velocidade, informação de torque, informação de rotação do motor, informação da temperatura do motor e as condições de ajeção eletrônica, informação do peso do carro, índice de velocidade. Você está vendo quantas informações são necessárias para que uma próxima carga seja exercida para o motor? Então, o que acabou acontecendo? Os engenheiros descobriram que para se trocar marcha, o momento correto de se trocar marcha, não é o câmbio que ele tem que determinar. Não é o câmbio o responsável por essa situação mais, Luiz. Não? Não. O responsável pelo momento da troca de marchas é o motor. Muitos profissionais ignoram e não sabem disso. Não chegaram a ter nem essa informação. O câmbio automático ou automatizado, ele é responsável pelo engate e desengate da marcha da forma mais suave e competente possível. Ou seja, por exemplo, se for um câmbio automatizado, ele vai cortar a aceleração, pisar na embreagem, desengatar uma marcha, engatar outra marcha, soltar a embreagem e voltar à aceleração. Essa é a função de um câmbio automatizado. De um câmbio automático, uma marcha está engatada, aí o pacote murcha e engata outra marcha, aí outro pacote murcha e engata outra marcha. Essa é a função do câmbio. O câmbio é feito para fazer isso. Mas o momento onde vai encaixar a marcha, que vai entrar a marcha, agora são ordens do motor. É o motor quem faz isso. É o motor quem determina o momento da troca de marcha eletronicamente. Ele acaba falando assim, olha, eu já cumpri a função da primeira carga. Pode me dar a função da segunda carga. Então, você fala assim, eu tenho medo de chegar em altas rotações. Eu tenho medo de chegar a 7.500 rotações. Rafael, presta bem atenção. O motor não tem problemas com altas rotações. Aliás, altas rotações é a situação mais confortável para ele. Não existe situação mais confortável a não ser uma marcha eleta, é claro. Mas existe uma situação mais confortável em uso do que a própria alta rotação. A única implicação em altas rotações acima do vermelho, daquele potenciômetro, daquele RPM que você tem no seu painel, ele te avisa que você entrou no vermelho. Por quê? Por causa dos elementos de sincronismo do motor. Por causa da corrente de comando ou correia dentada. Por causa dos tuchos, do flutuamento dos tuchos, se for motor a tucho. O que acontece é que as altas rotações podem fazer com que os motores saiam fora de sincronismo. com rotações acima de 8 mil, 9 mil, 10 mil RPM, pode fazer com que pastilhas de cabeçote possam flutuar. As molas, as válvulas podem começar a flutuar. A correia dentada pode começar a flutuar na engrenagem, querer sair para fora da engrenagem. A corrente de comando idem também pode começar a flutuar e pular um dente. Agora, com relação a desgaste do motor, seja desgaste de anel, pistão, bronzina, biela, isso não existe. Isso é lenda, isso é mito, ok? Motores de alta rotação, motores que estão em altas rotações, tudo está flutuando. O motor está completamente cheio de óleo, ok? Então, quando você for substituir uma marcha, ao invés de você aplicar uma marcha a mais para cair a rotação do motor, prefira que você esteja em uma rotação acima de 5 mil, 6 mil e 500 RPM e mantenha o desempenho do torque, ou seja, tenha a moto na mão aqui. Se você quiser acelerar na hora, você acelera, porque o motor está cheio, cheio de potência. Rotação para ele não é o problema, tá? Fica tranquilo com relação a isso aí.